De fato, se voltarmos a 2004, ano em que Star Wars Knights of the Old Republic II, The Sick Lords entrou pela primeira vez na galáxia. Foi uma surpresa para muitos, quando de certa forma, é superior ao que veio antes isto. Até hoje, sou uma dessas pessoas, este é um raro exemplo em que acho que a sequência é tão boa quanto, e é um jogo especial por si só, particularmente como Kotor II. The Sick Lords é uma sequência independente, com uma história que o atrai, graças às inúmeras reviravoltas que você encontra. Sem mencionar a quantidade de liberdade que oferece quando se trata de escolhas que você faz. Há pouco mais de seis meses, tive a sorte de jogar e revisar Star Wars Knights of the Old Republic no Switch. Apesar de ter quase 20 anos, fiquei impressionado com o quão excepcional era voltar para aquela história espetacular de ficção científica. Claro que tinha envelhecido um pouco mecanicamente, e não tinha a aparência de antes, mas jogar sem dúvida o melhor jogo que a Biovari já fez em um computador de mão parecia mágico. Se uma incrível aventura cheia de sabres de luz não for suficiente para sua coleção do Switch, você ficará feliz em saber que Star Wars Knights of the Old Republic II, The Sick Lords está pronto para roubar suas horas. Não é nenhum segredo que RPGs e títulos baseados em narrativas são meus favoritos, e quando um título de RPG apresenta uma história como essa, isso me excita. Veja bem, é hora de visitar os dias mais sombrios da Velha República, uma época em que os Jedi estão praticamente exterminados. E parece que toda a esperança está perdida. A galáxia está em desordem, pois os Sith procuram impor mudanças na galáxia. Após os eventos do primeiro jogo, a Ordem Jedi está em ruínas. Os Sith estão bem e verdadeiramente governando a galáxia, e aqueles mocinhos com suas espadas brilhantes não estão em lugar algum. Acordando após um ataque ao navio em que viajavam, nosso protagonista está ferido e sozinho. Exilado da Ordem anos atrás, seu futuro personagem tem algum poder sobre a força, mas escapou do radar do Grande Sith. Isso não dura muito, então, com a ajuda de alguns aliados, nosso herói precisa escapar da captura, e encontrar qualquer Jedi restante para salvar a galáxia. Quando Kotor II começa, você deve selecionar sua classe Jedi. Um tem um foco proeminente na força, outro faz de você um mestre com um sabre de luz. Enquanto uma classe diferente essencialmente faz de você um pau para toda obra. Escolhi ser um guardião, o que significa que sou tão proficiente quanto possível em combate corpo a corpo. Prefiro corpo a corpo, e adoro ter uma abordagem agressiva sempre que possível, então você provavelmente pode adivinhar em que direção eu fui. Mas nós, vou entrar nisso mais tarde. Quando você acorda, você se encontra em uma nave, conhecida como Arbinger, e logo se descobre que seu personagem é um exilado. O que significa que eles foram expulsos da Ordem Jedi, uma jogada corajosa considerando que aqueles com a força não crescem em árvores, mas ei, ainda estamos de pé enquanto o resto da Ordem se tornou Shikebab galáctico. De qualquer forma, eu discordo. Assim como da última vez, você faz isso explorando planetas, fazendo escolhas morais e entrando em alguns recados ao longo do caminho. Lutar contra inimigos em Knights of the Old Republic II envolve alguns dados ocultos de D, e derrolando em sua explosão de laser e sovogem de sabre de luz. Cada ataque que um personagem escolher será desencadeado a cada seis segundos, com opções que aumentam o dano, a precisão, ou até mesmo o uso da força. Em breve, você conhece um de seus fiéis companheiros, creia, e abre caminho por este navio para planejar sua fuga. Felizmente, dado que há muito o que dominar em termos de mecânica, a abertura do jogo serve como um tutorial sólido, dando a você bastante tempo para se familiarizar com tudo. É uma navegação relativamente suave, mas também eficaz, pois prepara você para o que está por vir. Em última análise, você se encontra viajando para Telos, onde encontra outro exilado da Ordem Jedi. E é aí que os eventos do Kotor II realmente começam. Pois fica evidente qual é o objetivo para você e para aqueles que se juntam a você, construir uma resistência para reconstruir a Ordem Jedi e lutar contra o Sith. Ao contrário do Kotor original, seu personagem começa o jogo com poderes de força. Isso significa que há mais opções de combate desde o início, e os primeiros encontros são muito mais agradáveis por causa disso. Em vez de apenas disparar seu blaster em cada droide ou mercenário que você vê, você pode forçar empurrá-los, atordoá-los ou até mesmo disparar relâmpagos neles. Alguns desses poderes estão associados a um certo lado da força, portanto, não espere sufocar seus inimigos se você for um cara legal. Honestamente, os gráficos desatualizados não me incomodam, embora, nos dias de hoje, eles possam ser incômodos para os outros, se você puder. Eu imploro que você olhe além da aparência de Kotor II, pois oferece uma das melhores experiências de RPG na história, e Aspyr fez um trabalho fenomenal ao trazê-lo para o público do Switch. Como resultado, não tenho nada a dizer sobre o desempenho, exceto que o jogo roda bem, e tive problemas mínimos durante meu tempo com ele. O único soluço que vem à mente é que, durante os icônicos créditos de abertura, as palavras se esticaram um pouco, mas além desse momento, tudo corre bem. É difícil identificar o que Knights of the Old Republic II. The Seek Lords faz com que pareça inferior ao seu antecessor, e no final, acho que a questão principal é que a história não é tão espetacular. É uma pena, porque também há muitas melhorias. A introdução faz um trabalho muito melhor ao ensinar você sobre todos os sistemas complexos do jogo, e o combate inicial é muito mais interessante do que perder cinco tiros seguidos com seu blaster. Mas, no final das contas, a narrativa que o conduz pelo jogo é menos épico, e por isso também parece menos Star Wars. Star Wars Knights of the Old Republic II. The Seek Lords é um RPG fenomenal que é portado para o Switch com sutileza. Do início ao fim, fui fisgado pelo delicioso combate de D&D, os intensos dilemas morais, e os personagens e narrativas encantadores. Se não fosse o maior jogo de Star Wars de todos os tempos lançado antes dele, Knights of the Old Republic II seria lembrado com toda razão, como uma das maiores realizações da Biovari. Em suma, não posso dizer palavras gentis suficientes sobre Star Wars Knights of the Old Republic II. The Seek Lords é uma viagem de nostalgia intergaláctica que leva você de volta a um dos melhores RPS por aí, e ouso dizer isso, mesmo depois de quase 20 anos. Resiste aos testes do tempo. Aspir fez um trabalho incrível, e se você é fã de Star Wars ou RPG, este é o jogo para você. Seja você um jogador novo ou antigo, você realmente precisa visitar esta galáxia muito, muito distante.